Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje o nosso canal está repleto de informações para vocês. Dia 14 de janeiro, esse é o nosso terceiro vídeo do dia. E o intuito do nosso canal aqui é trazer para você as informações do que está circulando na mídia, tanto de direita quanto de esquerda, para que a gente possa fazer uma análise imparcial, dando lógico, uma análise jurídica e política para você. Então, se o seu intuito é realmente entender um pouco mais de política, seja bem-vindo. Se você está no canal certo, peço a você um favor. Se você puder, peço a você que compartilhe o nosso vídeo. E se não é inscrito, se inscreve no canal, porque a gente tenta trazer a informação de maneira o mais simples e didática possível e rápida para você não perder tempo. E bora começar, que eu já falei demais, né? Vamos falar de Flávio Dino ainda, tá? Flávio Dino, o ministro da Justiça, está sendo rebatido em várias mídias que são voltadas mais à direita, mas agora mídias de esquerda também já começaram a questionar Flávio Dino. O senador Marcos Duval, que é do Espírito Santo, do Podemos, ele está fazendo uma série de ofensivas contra Flávio Dino, porque ele alega que Flávio Dino sabia dos atos que iriam acontecer no domingo e sabiam que aqueles atos seriam hostis. Eu vou trazer a matéria para vocês aqui, a matéria é do jornal Pleno News. O senador Marcos Duval pedirá o afastamento e a prisão de Flávio Dino por prevaricação. O senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, vai pedir o afastamento e a prisão do ministro de Justiça de Lula. Flávio Dino, que é do PSB, argumenta que ele cometeu crimes de prevaricação. A representação será encaminhada ao PGR, Augusto Aras, na próxima segunda-feira. Então, só para você entender, o PGR, Augusto Aras, ele é o responsável por investigar qualquer ação criminosa. Ele é o líder do Ministério Público. Então, o Marcos Duval já anunciou, inclusive em suas redes sociais, que ele irá encaminhar o pedido de prisão de Flávio Dino para que a PGR analise, investigue e encaminhe ao Supremo Tribunal Federal. O deputado federal Nicolas Ferreira já deu entrada como ação. E essa ação foi rejeitada por Alexandre de Moraes. Mas a ação que vem por Marcos Duval, ela vem com novos indícios, com novas provas, e não necessariamente implica em dizer que ela será distribuída ao Alexandre de Moraes, caso o Procurador-Geral da República resolva dar aso à questão. Então, uma grande questão aqui, que a gente tem que fazer análise, é que são ações distintas. Uma delas cabe ao Procurador-Geral da República investigar. Entretanto, outras pessoas foram presas pela justificativa de terem prevaricado. Ou seja, não agiram no devido tempo. Entretanto, o próprio Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, argumentou, e que está afastado por uma decisão do Alexandre de Moraes, argumentou que Lula e Flávio Dino sabiam, e está circulando em todas as mídias, inclusive o próprio Metrópolis já publicou, que Flávio Dino tinha mandado uma informação um dia antes da invasão para Ibanez, falando que já sabia que os ataques ocorreriam. Então, o desfecho dessa nova ação, eu vou trazer para você aqui no canal, a gente vai acompanhar, e vamos ver se o Augusto Aras vai dar aso e vai dar segmento a essa ação contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. Agora eu vou partir para vocês para uma notícia sobre o jornalista Glenn Greenwald. Para quem não se lembra do Glenn Greenwald, ele é redator do Intercept Brasil e é também redator do The New York Times, um jornal de grande prestígio no mundo todo. A gente sabe que tem um viés mais voltado à esquerda. Só que aqui um ponto chamou muito a atenção. Há de vista que o jornalista Glenn Greenwald, e só para você recordar, lembra quando os áudios de Moro foram vazados por um hacker? Ele foi o responsável por tudo aquilo. Então, ele é o grande responsável por todas as informações que foram trazidas de Lula contra Moro, falando que Moro era imparcial no processo. Ou seja, ele nitidamente, ele que é casado com o parlamentar David Miranda, que está na UTI já há alguns dias, ele trouxe algumas revelações, algumas declarações bomba aí, que caem na esquerda como uma verdadeira bomba. O jornalista norte-americano Glenn Greenwald criticou o judiciário brasileiro e mirou Alexandre de Moraes. Na noite de sexta-feira, ontem à noite, o jornalista norte-americano Glenn Greenwald fez uma live atacando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em nível internacional. Por meio do Twitter, Glenn Greenwald afirmou que já fez denúncias em vários países, mas se questionou se, de fato, era seguro criticar o ministro. Greenwald revelou os atos do ministro do Brasil sobre a censura prévia imposta no Brasil pelo ministro da Suprema Corte, que o jornalista norte-americano atribui fazer parte de um governo golpista. Em referência à tomada de poder por Michel Temer. O ex-presidente Michel Temer, que indicou o Moraes para a Suprema Corte após tirar o PT do poder, naquilo que a esquerda até hoje chama de golpe. A denúncia de Glenn Greenwald sobre a censura imposta pelo ministro tem como base os questionamentos da direita no Brasil e as atitudes de Moraes na Suprema Corte atingindo em cheio apoiadores de ex-presidente Jair Bolsonaro. Glenn Greenwald já assinou, acendeu um alerta vermelho sobre as decisões que estão sendo tomadas no Brasil e que não estão dando direito à ampla defesa, ao contraditório. E Glenn Greenwald alerta, ele que é um ferrenho defensor do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ele alerta que Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer, que é o governo que a esquerda reconhecia como golpista. Outro ponto chama a atenção. A gente sabe a ligação que Alexandre de Moraes tem em relação ao ex-governador e atual vice-presidente Gerardo Alckmin, chegando até a atuar em conjunto no estado de São Paulo como secretário. Então, o alerta que Glenn Greenwald faz é que todo o poder dado ao ministro Alexandre de Moraes pode também dar aso que Alexandre de Moraes afaste Lula e Alckmin com o meu poder. Então, esse é o argumento dado por Glenn Greenwald. Só que a esquerda não encarou isso bem, pelo contrário. Foram várias e várias, ontem mesmo eu circulei pelo Twitter do Glenn Greenwald, a própria esquerda está atacando Glenn Greenwald. fazendo ofensa até ao seu marido que está na UTI em estado grave. Ou seja, muitas pessoas no revanchismo contra a direita não conseguem entender a necessidade de se manter o Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório e a liberdade de expressão como base, como pilar da democracia. E hoje a voz que pode socorrer quem está sendo vítima diz que hoje é a direita, é um jornalista de esquerda, Glenn Greenwald, e isso com certeza é uma ironia do destino que muitas pessoas estão comentando aí. Segundo a matéria divulgada aqui no jornal A Gazeta do Povo, os militares se dividem, mas existe um movimento de oposição à Lula. Isso é nítido. Pouquíssimos membros das forças militares estão já alinhados com o discurso do governo petista. Então, segundo o que foi exposto aqui pela Gazeta do Povo, existem três alas em relação aos militares. Uma ala que reconhece que vai estar a serviço do Lula e reconhece Lula como o gestor do Brasil, o líder supremo das forças armadas. Existe uma outra ala ainda alinhada a Bolsonaro. Entretanto, essa ala ganha cada vez menos força e se apaga cada vez mais, principalmente devido aos atos que ocorreram em domingo. Ou seja, ninguém quer se associar àqueles atos que foram considerados, inclusive, golpistas e atos de terrorismo como muitos disseram. Eu fiz as minhas considerações e reitero aqui, no meu ponto de vista, isso aqui é uma opinião pessoal, não é jurídica, mas realmente houveram infiltrados, isso é fato. Os vídeos mostram a realidade, mas também houveram aqueles que, mesmo sendo apoiador de Bolsonaro, mesmo sendo de direito, resolveram tomar parte daquilo e hoje estão sofrendo duras penas da lei. A grande complicação aqui é que a justiça não individualizou e perseguiu realmente os que fizeram os atos de extremismo. Eles estão colocando tudo no mesmo balaio com um sentido revanchista. Isso aí é equivocado, do meu ponto de vista agora jurídico. Vamos lá. E existe também uma terceira ala. E essa é a que ganha mais força. Uma ala que sabe que Lula vai continuar, que não existe, não há possibilidade de qualquer outro resultado, mas que já se prepara para criar uma oposição. Alguns já falam em criar um entorno de Sérgio Moro, outros falam que uma terceira via tem que surgir. Mas o grande fato é que, hoje, se você for dividir em pontos e tópicos, não se pode expressar com clareza qual é a maior ala, se é a ala ainda pró-Bolsonaro ou pró-oposição, mas se sabe que a ala pró-Lula ainda é a menor. Há uma desconfiança mútua, nítida, entre Lula em relação aos militares e entre os militares em relação à Lula. E o desfecho disso, só o tempo que vai nos dizer. Pessoal, se você gosta do conteúdo que a gente está trazendo para você, eu peço a você que coloque o seu comentário, o que está bom, o que precisa melhorar. A gente está aqui para tentar trazer uma informação imparcial para você, fazer análise jurídica e política sobre tudo que acontece no nosso Brasil e também no mundo. Então, eu peço a você que, se ainda não é inscrito, se inscreva. Mas, assim, o que é mais importante para mim é o seu feedback, é o seu comentário, dizendo o que eu posso melhorar ou o que está bom, que eu tenho que permanecer. Bom, um grande abraço no seu coração, que Deus abençoe, que salve a nossa nação e que dias melhores cheguem. Eu confio, eu tenho fé, eu sou brasileiro e não desisto nunca e não vou desistir de estar esclarecendo a mente dos brasileiros sobre o mundo político que o Brasil encara. Um abraço e até o próximo vídeo.